Galera, agora olha isso aqui nos cem quilos, ó, cem quilos, geralmente as pessoas colocam o que o Thiago acabou de fazer, a mão fica lá no ombro, tá, isso aqui acontece demais nos cem quilos. Aí o que que eu vou fazer? Vou passar esse braço pra cá, certo? E aí, ó, meu cotovelo tá aqui, ó, perdão, meu queixo tá aqui no antebraço do Thiago, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou, essa mão vai vir pra cá e o meu queixo vai pro doço da mão do Thiago, aqui, ó, acabou, qualquer calcinho que eu der, pegou. Observe o meu ombro, ó, ó, o ombro. Vocês veem que eu não tô nem fazendo força aqui, aqui é a trava, tá? O que vai finalizar ele é o ombro ali, ó. Lógico, se você fez isso e ele não bateu, você puxa o cotovelo pra cá, que pega, tá? Então a primeira fase é só o ombro, porque a mão de baixo é o seguinte, galera, eu tava até falando com o Thiago agora, machuca bastante. Então, num caso desse que tá muito bem travada, o geral, a mão de baixo é a estada, tá? Essa aqui, como tá muito bem travada, cara, não vai de uma vez não, machuca muito, tá? Então chegou aqui, ó, ó, tá travada, leva o ombro, ó. Se não pegou, aí você traz o cotovelo, tá? Funciona muito, muito eficiente e o oponente não tá esperando, de forma nenhuma, né? De forma nenhuma. Você tá ali pesando ele, ele põe aquele braço pra dar um alívio, mão ficou no ombro, já é. Beleza? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.